Esse cara tá dando bastante Raze, tá? Ele tá jogando bem lag, isso é bom pra gente ficar atento Bom, aqui abriu o Raze de novo Agora eu tomei um Shove Ok, nada demais Tá, galera, isso é uma coisa que vocês tem que ficar atentos, tá? Como vocês podem ver, a minha mãozinha é bonitinha e tudo mais Mas eu não tô dando Raze por causa da minha mão, tá? É mais por causa do spot Apesar de que contra esse cara, eu gostaria até de tentar jogar umas mãos mais... Umas mãos mais, digamos assim... A palavra em inglês seria Deceptives, né? Que não vão ficar muito transparentes Então eu acho ok, é bom escolher algumas mãos Principalmente quando o cara que ele vai acabar vendo muito flop comigo Igual esse cara aqui Claro, eu acho que um Ray Valet 4, igual o Valet 7, off Que eu tinha dado Raze antes, eu não daria agora por causa do Big Blind dele Que eu acho que ele vai acabar vendo muito flop comigo Mas esse tipo de mão eu acho ok, tá? Enfim Bom, aqui a gente tomou Call, tá? E... Bom, o flop foi bem bom pra gente pelo seguinte Fora o motivo óbvio que é o Open End O Ray É uma carta que bloqueia muito o action dele O que eu quero dizer com isso? Eu quase nunca tomo check raise nesse flop Tá? Por que eu nunca tomo check raise nesse flop? Porque ele não dá check raise no flop com Ray Valet, Ray Dama, Ray 10 Tá? O único check raise que eu tomo de um Ray é o Ice e Ray Só que ele provavelmente não tem Ice e Ray Tá? Então, o que que acontece? Eu não tomo muito check raise nesse flop E basicamente o Ray é a minha segurança que eu posso betar tanto flop quanto turn Tá? Seja por valor ou por blefe E eu não vou tomar muitos check raises Tá? Então, eu acho bacana ficar atento a isso Porque, por exemplo, aqui Se fosse um Valet, por exemplo É... Eu já ia achar meio... Um pouco mais duvidoso Eu não gostaria tanto quanto se fosse um Ray Eu posso... E o Ray acerta muito mais o meu range do que o dele Tá? Por exemplo, se fosse uma Dama, teria sido pior Porque ele tem mais... Além dele ter mais mãos que conectam com o board Como Valet... Qualquer Valet 10, Valet 9 Ele tem um gutshot E a Dama acerta bem mais o range dele do que o Ray Porque, por exemplo, ele não dá check raise Ele não dá 3-bet com Ice e Dama Contra o meu stack Com o Miku dando um raise de other position Mas ele com certeza dá 3-bet com Ice e Ray Então, a Dama seria bem pior pra minha mão Então, esse foi um flop excelente aqui Pra mão que eu tenho e ver o Rainbow Que é mais importante ainda Então, aqui é um mandatório bet aqui, né? Um bet baixo até Não tem porque ser muito alto E aqui é check call Bom, aqui a gente acertou o Nuts total, né? E aqui a gente vai continuar betando O que eu tô colocando o range dele aqui? Basicamente, raise E mãos com as quais ele não quis dar 3-bet pré-flop Como até talvez um par de 9 Com certeza par de 8 ele não tem Par de 9 ele pode até ter Par de 9, par de 10, par de Valet Eu acho que par de Dama não tá no range dele Então, 9, 10 Valet e alguns reis Então, além dessa card ser boa pra gente Que completa a nossa mão Eu acho que ele ainda continua pagando a gente Porque, por exemplo, se ele tem um par de Valet Par de... opa, só um minutinho, pessoal Desculpa aí, galera Eu tive que atender meu telefone aqui Mas, basicamente, então O que que acontece? O range com que ele me dá check call no flop Pode continuar dando check call aqui no turn Porque, por exemplo, se ele tem um par de 10 Valet Ou talvez Dama, mas acho difícil Mas 10 Valet Eu acho que ele vai de check call aqui Porque Só tem uma overcard Ele pode achar que eu vá desistir no River Então, eu acho que eu posso tomar alguns calls aqui Então, basicamente O range que eu tô colocando ele é esse, tá É, par de 9, par de 10 Valet e alguns reis Mãos que tem um showdown, velho Bom, aqui eu betei Eu não betei muito alto justamente por causa disso Porque eu acho que no River A gente pode extrair mais alguma coisa Pelo fato de que a gente betou baixo no turn Então a gente pode ter alguns blefs na nossa mão E ele vai ficar suspeito disso Ele vai querer dar alguns calls mais lights no River Dependendo do quanto a gente apostar, tá Basicamente eu não tenho que proteger minha mão de muita coisa Quando a minha leitura do range dele é exatamente essa Eu não tenho que proteger, por exemplo, de um flush Então eu não tenho que apostar muito alto E isso mantém mais blefs no meu range do que se eu aposto mais alto Se eu aposto muito alto, parece que eu tô apostando mais por valor Pra proteger do que ter blef Então eu gosto desse tamanho de aposta Bom, esse River é interessante na verdade Ele vai de check E basicamente esse River acerta algumas das mãos que a gente tinha comentado Só que a questão aqui é o seguinte Eu acho que muita gente aqui pode cometer erros E não betar esse River Como eu betei Aqui, ó Pelo seguinte, porque Bom, ah, o cara pode ser que ele tenha acertado o flush Mas se vocês pensarem bem Ele não tem flush no range dele praticamente Os únicos flushs que ele possa ter aqui Talvez seja um flush de rei com alguma coisa Mas mesmo assim não faz muito sentido Porque os flushs de rei que ele possa ter Vão ser talvez rei dama exatamente Então basicamente é um combo de rei dama Um combo de rei 10 E ele não tem rei 9 E ele não tem como ter os outros rei em flush Por exemplo Ele não tem como ter Se ele tem um flush nesse River Ele teria que ser um flush com dois Que ele já tenha tido um par no flop Mas ele não tem como ter um par no flop E acertado um flush no River Tá Ele não tem como, por exemplo, ter Ele pode ter talvez 8 e 10 de ouros Mas é improvável Se fosse um 8 e 9 Ele não tem como ter um 8 e 9 de ouros Não tem como ter um 8 e valete Não tem como ter um rei 9 Rei 9 e rei valete de ouros Não tem como também Então basicamente sobram Os flushs da mão dele são Rei dama e rei 10 de ouros Exatamente Ou seja, dois combos Duas combinações de cartas só Então praticamente não tem flush no range dele Não tem flush em ice Não faz sentido ele ter flush em ice A não ser que seja ice Exatamente ice e 8 de ouros Então não tem por que ficar Com medo desse flush no River Porque simplesmente não faz sentido A outra mão que ele possa ter Que está ganhando de mim Bom, então flushs a gente já excluiu completamente É dummy 10 Mas dummy 10 ele não joga dessa forma Dummy 10 ele não dá check call no flop Primeiro que pode ser que ele default pré-flop E não vai dar check call nesse flop Então basicamente eu continuo com o mesmo range que ele tinha pré-flop E betar nesse River Além de extrair valor É excelente pelo seguinte Porque completou um board bem scary pra ele Ou seja, eu posso estar blefando demais nesse River Justamente tentando representar um flush E eu vou continuar tomando o call Das mesmas mãos que eu tomei call no flop e turn Que é o range que a gente tinha comentado E foi o que aconteceu Eu tomei call E vocês vão ver que ele tem um par de 10 Então basicamente é isso galera Não tentem pensar muito bem sobre o range do cara Como vocês podem ver Só nessa mão já dá pra tentar Já dá pra gente conseguir trabalhar bem a leitura post-flop Pra vocês verem que não faz sentido ele ter muita coisa Das quais a gente deveria dar check nesse River Eu sei que muita gente daria check nesse River Achando que, ah, puta, esse River foi péssimo pra minha mão Que nada, esse River não mudou nada Na verdade é até bom pra sua mão Porque parece que você tem mais blef na sua mão Então, tanto é que ele me deu call com um par de 10 E o call dele até faz sentido Porque eu não vou ter muitos straights na minha mão Porque ele tem blockers Com os dois 10 aqui São ótimos pra mão dele Porque eu praticamente não tenho dummy 10 E nem 10 e 7 Por exemplo Que são os dois straights possíveis aqui Então faz sentido o call dele até Tá Mas Se vocês pensarem bem Não tem porque não betar esse River Tá Depois de tudo que a gente discutiu aqui Tá Tchau 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 O que é isso?